Ai turma, estou aqui com ele, o Jimmy, que hoje quase me fez perder a cabeça, mas não foi por você, foi por causa da guilhotina, né? Pelo menos por alguma coisa, né tia? Não, porque eu perco a cabeça por um monte de moço bonito, agora na guilhotina é a primeira vez! Corajosa, hein? Você achou? São poucos que enfrentam essa guilhotina. É que o dia 10 chega, né? Nós temos que trabalhar pra ela entrar o larjan. Mas tia, não vou deixar você sair dessa de mãos amarela não. Tô aqui, ó. Pronto! Pronto, presente, isso! Ah, recordação! Recordação desse momento histórico. É, porque cortou isso. É, cortou. Já tem cortado a minha cabeça. Poderia, capaz? Não tem. Acho que tá caindo a minha pressão. Peraí, tia! Calma, tia! Calma, tia! Calma, tia! Calma, tia! Tchau.